E responde agora mesmo que é Lulu, que tu usas no chapéu pena de piru E responde agora mesmo que é Lulu, que tu usas no chapéu pena de piru Tenho pena dessa pena que tu tens Lulu, mas é pena que essa pena seja de piru E não queiras me enganar que é pena de urubu E que é só pra trabalhar que ela faz cru cru E responde agora mesmo que é Lulu, que tu usas no chapéu pena de piru E responde agora mesmo que é Lulu, que tu usas no chapéu pena de piru Tu dissesse que hoje é moda andar assim na rua Bancando um tiro de roda, mas que ideia tua O gozado é que essa pena que sai do piru É a mim só que tem pena e que deixa nu E responde agora mesmo que é Lulu, que tu usas no chapéu pena de piru Pena de cirú, me responde agora mesmo Se é Lulu, que tu usas no chapéu Pena de cirú